Por que a gente deve ter medo do amor? Porque esse tipo de amor que as pessoas idealizam, ou quando você conhece uma pessoa que vira a sua cabeça, pode destruir sua vida, dependendo da situação que você está. Pode criar problema. Você pode perder a mão, você pode correr o risco de destruir relações que você tem, pode criar problema em todos os âmbitos. Por quê? Porque pode desorganizar o cotidiano. Agora, é claro, se você... Isso que eu falo, mas não é muito pessimista pensar assim? Não é pessimista, é um risco. Não é que sempre acontece assim. Pode acontecer. Pode acontecer assim. E se a gente observar a literatura sobre isso, normalmente pode acontecer riscos. Agora, se você tem 18 anos, 19 anos, 20, 21, provavelmente você tem menos relações. Sim. Você tem menos compromissos. Então, é mais leve. Não há por que acontecer isso. Pode acontecer se teu parceiro ficar com outra pessoa, tua parceira ficar com outra pessoa, mentir para você, você tem aquela crise. Por exemplo, mentira é como Nelson Rodrigues dizia, mintam por misericórdia. Às vezes, você mente por misericórdia. Alguém que acha que nunca vai mentir é o ingênuo. Certo? Todo mundo mente, de uma vez ou outra. Então, alguém que acha que vai ter uma vida completamente transparente, nunca vai ter sombra, coitado. Coitado.